Vou te mostrar aqui nesse vídeo como você pode recuperar qualquer story ou qualquer post do feed apagado ou excluído recentemente do seu Instagram. Então, pra te mostrar esse novo procedimento, a única coisa que eu te peço é pra você já deixar o like aqui e caso você queira, também se inscrever aqui no canal. E esse novo procedimento é muito fácil, muito simples. Eu vou mostrar aqui duas formas diferentes pra você aprender. A primeira é só você vir aqui nesse menu, né, nos três pontinhos e clicar aqui em sua atividade e vir aqui em excluídos recentemente que você consegue achar aqui tanto os posts do feed quanto os posts aqui do story. A segunda maneira é bem simples também e é muito mais fácil. Olha só, você vai clicar aqui nos três pontinhos normalmente, vai vir em configurações e vai clicar aqui e digitar excluídos, ó, gerenciar excluídos que você também aparece na aba, aparece aqui na aba, é só vir aqui e clicar em restaurar pra restaurar, nesse caso aqui, um story ou se tiver algum post do feed você consegue restaurar normalmente também. Comente aqui embaixo se o seu problema foi solucionado e não esqueça de deixar o seu like. No mais, fico por aqui e até a próxima.